Ele está pronto, no Brasil, só no ano que vem. No salão do automóvel ele deve aparecer. Quem é ele? O novo Audi A1. Este é o menor dos Audi, mas apenas num tamanho. O A1 traz conceitos dos irmãos maiores da família da marca alemã. Apesar das dimensões compactas, a distância entre eixos de 2,47 metros garante bom espaço para quatro adultos. O destaque vai mesmo para a parte interna do veículo. A palavra requinte define bem a sensação de estar dentro do A1. O sistema de som conta com nada menos que 14 alto-falantes, com tecnologia de fibra ótica LED. O sistema conecta celulares, aparelhos portáteis de música e Bluetooth e ainda um drive de DVD e controle por comando de voz. Nada mal, hein? Com transmissão automática de sete velocidades S-Tronic, 1.4 TFSI A1 acelera de 0 a 100 km por hora em 9,1 segundos. A velocidade máxima é de 200 km por hora. Na Europa, serão quatro opções de motores. Dois a gasolina TS-FI e dois a diesel TDI. Todas com injeção direta de combustível e turbo compressor. No Brasil, serão vendidas apenas as versões top com motor 1.4 TFSI com turbo gasolina de 125 cavalos de potência. O preço ainda não foi definido, mas deve ficar em torno de R$ 90 mil. O compacto da Audi chega para desafiar modelos como Mini, Alfa Romeo Mito e Citroën DS3. O que é isso?